E aí, galera, beleza? Tortex na área, é, dando um rolezinho na praia com a cadeira nova, é. E o objetivo do vídeo de hoje é mostrar o desempenho da cadeira, a gente vai entrar ali na areia hoje, olha lá como que tá. A praia tá vazia hoje, né, plena sexta-feira. Tá um pouquinho frio, de tarde, um pouquinho mais de tarde, né, fez um pouquinho mais de sol, tava um pouquinho mais quentinho. Mas a gente tava fazendo os últimos ajustes na cadeira, pra mostrar pra vocês. Mas antes disso, a gente vai lá numa lojinha de conveniência, comprar algumas coisinhas pra gente. A gente vai mostrar pra vocês um pouquinho como que é o nosso dia no dia de folga, né, Sérgio? Porque todos os nossos vídeos, eu sempre fui trabalhando, né? Dessa vez a gente vai mostrar um pouquinho como que é o nosso dia, quando a gente quer curtir, tá bom? Então, a gente vai mostrar isso pra vocês. Vai deixando o like, que eu sempre esqueço de pedir o like aí, se inscreve no canal. Quem ainda não é membro do canal, se torne membro. A gente já tá com alguns membros já no canal, tá ficando bem legal. Então, se torne membro e apoie a gente, beleza? Então, bora lá pra lojinha de conveniência agora. Bora! Bora! Boa caqui! Chegamos aqui, já estamos bem próximos. A Cleide me disse que lá na lojinha de conveniência, eu acho que a cadeira não vai passar. Ela tá, acredita que é melhor eu ficar esperando aqui. Então, ela vai lá buscar, né? Vem, Cleide? Uhum! E a gente vai soltar um pifo também, né? Vai ser da hora. Aí o nosso desafio hoje vai ser passar por aquela rampa ali, ó. Tem que, porque vem aqui, Cleide, vê se dá pra mostrar aqui. A gente vai tentar passar por essa rampa aqui, ó. Que foi construída pra cadeirante, né? Vamos ver o desempenho da cadeira. Então a Cleide vai lá buscar as coisas. O problema não é a rampa, a rampa é tranquila. O problema pra gente, antes, era a areia. É a areia. Por causa que a roda atolava na areia. É, essa roda, como é maior, a gente vai ver se ela tá mais preparada pra esse tipo de situação. Mas beleza, Cleide vai lá buscar primeiro as coisinhas e a gente já volta. Vai lá, Cleide. Gente, em breve vai sair o vídeo lá no meu canal Miguel Sem Limites e o do Davi também. Isso aí, vai ter vídeo novo lá, né? Aham. Aguarde. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Isso aí, né? É alguns casos. Comprei, Davi. Três. Ó, tem três. Olha, Miguel. É pra mim. Olha. Mas é melhor deixar na sacola, a gente comer lá quando a gente fica sentadinho? Deixa aí dentro da sacola, né? É dois pra mim. Gente, pra quem não viu Tem um vídeo no meu canal Miguel Sem Limites E o do Davi Davi e o Lucas Sem Limites E o do táxi, já, pra quem não assistiu Verdade, o vídeo tá lá no ar, né? Eu também Eu comi com o Miguel Doritos Você comeu Doritos? E pra nós ver Desafio da areia fofa Vamos, Davi, deixa o pai passar A areia fofa, vamos ver A areia tá bem grossa aqui Então Certeza que aqui a cadeira É do jeito que tava antes, não iria passar Por experiência, vamos ver agora Como que ela vai se comportar Então a cadeira está entrando Pela primeira vez na areia Vamos ver Eu não tô nem acelerando Tá andando levinho Tá andando levinho Ah, é outro esquema Deixa eu ver aqui Aqui já teria ficado, ó Você não sente nem É... A cadeira Porque antes ela jogava de lado Jogava pro outro Porque ela dá umas patinadas Que a areia é lisa, né? E joga a cadeira de lado Nem joga a cadeira de lado O pior desafio passou Passou, olha as marcas do perigo E o Pipa tá Querendo subir Dentro da sua cor Deve tá mó barulhão Na câmera aí do vento Mas vamos lá Vamos nessa colagem Lá mais perto de casa Pode ser Não deve nem parar Se a gente demorar muito Não vai dar pra soltar o Pipa É, vamos lá Que vai soltar o Pipa Se instalar lá Que tá ventando E vem vindo neblina Lá de baixo É, é Olha, tá mó neblina Garou E as aventuras Da família Tortex Na neblina Acha até bom A gente ficar aqui mesmo Por quê? Porque já começa A soltar o Pipa logo É Do que andar até lá De onde vem vindo a neblina Então vamos se instalar ali Vamos lá Bora Ali? Ali, você é meu pé? Pode ser Duvido Desafio, Master Passa em cima dessa areia Ah, então Um monte de areia Desafio, hein? Dá licença, Davi Eu tô fácil Meu pé afundando na areia A cadeira ganhou Um desempenho totalmente diferente E olha que tem maior que essa Eu até mostrei no vídeo anterior Tadinho Um trecho E tem cadeira aqui É pra andar em duna Anda realmente em duna Essa daqui, ó Tá bom, né? Tá bom, né? Eu vou ler aí Aham Tá bom Eu vou ler aí Vamos brincar de Pipa Vamos brincar Vai, vai Sem trecho Bora soltar Pipa Que espadão Eu vou descer no meio Sim Ele aqui seria legal mostrar Soltando Pipa? Subindo ele Subindo Pipa? Só levar o Pipa até lá Com a linha esticada Precisa levar, não Olha o vento que tá Eu preciso de linha sobrando Mas vamos lá E aí Ok, depois o Perno Vai Tá? Vão vai lá Com a linha Leve ele lá para ele. Vai lá. Vai mais, vai mais onde? Vai aí. É que agora eu vou puxar ele. Vai. Vai. Olha a família. Pera aí, tapei. Segura a lavinha. Aí, vai subir. Ih, está caindo. Vai. Pera lá, tapei. Pera lá. Pera lá. Pera lá. Baixo aqui com a tapei. Vai, 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 vai. A sacola vai voar. Agora vai. Agora vai. Ele vai cair lá na rua. Meu Deus, vai cair lá na rua, pai. Vai. Aê, agora sim. Mas continua torto. Vai, está caindo lá na rua. Mas ele está tenso mesmo. Aê, galera. Olha, está no alto. Vem o menino ali. Colocou o Pipa em dois minutos no alto. Estava todo tenso, todo arregaçado o Pipa. Ele foi lá com esse ventão do caramba aqui. Não, foi lá rapidinho. Botou o Pipa no alto lá. O Pipa não cai mais. Estava apenso antes. Botar no alto até fácil com esse vento, né? Mas o problema é que ele estava apenso. Agora o moleque ainda pode brincar agora. O Davi quer que arrume o cabelo dele nesse vento. Nesse vento? Davi, eu não estou arrumando nem o meu. Olha o meu. Olha o meu. Seu cabelo? O Davi é aquela pessoa que puxa a linha do Pipa todo. Para baixo, olha. Vai enrolar. Davi, é para dar corda, não é? Para você. Falta um pouco. Vem, sabe o que vai acontecer? Vai. Entendeu? Posso soltar mais? Entendeu? É isso aí, galera. Que gostoso. Vida de Praiana é assim, né? Só na brincadeira da folga. É isso que a gente faz. Vai comer um negocinho ali entre nós e tal. Não, agora eu quero comer. Vai lá. Já quer comer? Por quê? O que você quer comer? É? Olha o Miguel. Ah, vou pegar. Olha lá o Miguel jogando bola. Tá. Vou pegar o Pipa também. Vai pegar lá. Olha já. Foi lá naquela loja que eu fui, ó. Foi ali naquela loja comprar. Na loja Oxo. Vocês conhecem essa loja? A loja Oxo? Vocês tem a loja Oxo aí perto de vocês? Então, eu não consegui entrar na loja Oxo, né? Eu acho que ela... Na verdade, até dá. Tem que abrir as duas portas. Ela tá aberta a uma porta só. Tem que abrir as duas portas. Porém, os corredores não acreditam que caiba uma cadeira desse porte. Ela... Ela... É, então tem que ver isso daí, né? Alguns lugares eu não vou conseguir entrar com a cadeira, né? É coisinhas para comer. Cura. Cura. O que você comprou aí, Cleide? Que bom. Eu? É. Pra você tem cerveja. Tem? Pode cerveja. Você gosta da cerveja. Pode botar um pouquinho. O Davi tem o quê? Salvar. Taxi. Taxi. E o que você tá comendo agora? Bolinho. Bolinho do quê? Bolho, né? Um pedaço da bolinha. É. Bolinho de queijo, né? Tem coxinha... Tem... Tem coxinha... Tem coxinha... Tem bolinho de queijo... Tem coxinha. Tem... Tem coxinha. E tem muito táxi, porque agora eles só comem táxi. Só comem táxi. Até um amigo lá no canal, lá, apareceu lá e comentou... É bom isso aí? Eu falei, é bom. Falei, vou comprar. Ele é lá do sul. É. Um amigo que eu conheci jogando Street Fighter. Fiz amizade que ele já faz uns três anos. E... Ô, Tor Tex, é bom isso daí, mano? Falei, é bom, mano. Falei, pô, vou ver se aqui onde eu moro tem. Aí ele andou. Falou que nenhum lugar perto do lado onde ele morava tinha. Aí ele achou. Aí ele me mandou uma foto. Comi, mano. Gostoso, mano. Falei de coisa apimentada, mano. Dá ver o que você tá comendo aí agora? Gostinho. Gostinho. E o Miguel é alimentado de futebol. Gostinho. 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 É o Dinamita Pimenta Mexicana da Doritos. Da Doritos. Ó, a gente vai testar esse aqui também. Primeira vez. Primeira vez. Vamos ver se é forte. Eu gosto de coisa apimentada. Curto pra caramba. Vamos ver? Vamos ver. Comer aqui. Esse aqui é o Doritos Pimenta Mexicana. Vamos experimentar pra ver se é bom. De dois. De dois? Não é? Experimenta, Dabir. Gostinho. Gostinho. Eu não vou deixar muito apimentado. Eu acho de uma de um. É! Esse é pouco apimentado, Davi. Bom. Davi, acho que esse é pouco apimentado. É. Pode comer um. Esse aí é pouquinho. Não quer não? Ele vai comer as coxinhas. Ele prefere o que? Comer as coxinhas. Esse aqui não é coxinha aí E também, gente, olha que nós tem Esse aqui não é no nível extremo Só lindo, é muito picante Eu tava colocando Um monte de vídeo Era só picante Era fraco dele E o vento vai levar a gente? Vai, eu tô sentindo um pouquinho de garoa A Cleide falou que tava sentindo também Quer dizer, foi o contrário Davi, pra cá Tá no carro, Davi E Tô achando melhor nós ir pra cá O que você acha? Acho que sim Porque é pra chover, né? É, tinha previsão de chuva hoje já Vamos indo, depois nós continuamos Comer os táxi em casa Tá com casa Tá com o carro Deu nem tempo de abrir a cerveja? Não mesmo Então vambora Ó, quem aproveitou? E o pipa? O pipa segue No alto Dá um pouquinho Se você aproximar Eu gosto de pipa de raviola grande A raviola não tava desse tamanho Aí eu falei pra Cleide Aumenta aí um pouquinho Aí ficou assim Eu gosto de pipa de raviola Vocês gostam de pipa como? Raviola grande? Média? Como que vocês gostam? Escreve aí nos comentários E você Cleide, você gosta de raviola? É Agora eu tô na Cleide Tirando o pipa do ar Mostra aí Quando o pipa estiver mais perto Ó, você foi pipeira, Cleide? Eu, vou ver Ó, ela E aí Cleide? Sertando Não sei mais desbicar Eu acho que o vento tá muito forte pra desbicar Pra você desbicar assim É só desbicando e descarregando Então é desbicar, descarrega Desbica e descarrega Ele desce Mais forte assim O objetivo agora é correr da chuva É, isso é verdade Isso é verdade É gostoso demais aqui, gente Que pena que eu já tava, né? Vai vir uma chuva Tinha uma previsãozinha de chuva, né? Mas eu não achava que ia vir tão cedo E a gente fica às vezes aqui de noite Soltando pipa, né Cleide? De noite Pipa branco Pra ver de noite Vocês já avisaram isso? Pipa branco pra soltar de noite É É a maior técnica, gente Essa aqui é a técnica suprema dos pipeiros Não quer soltar pipa de noite com pipa branca Ninguém incomoda Ninguém corta o teu pipa É verdade Só tem você à noite soltando Ninguém vai te cortar É, é mais legal Tá bom demais Olha lá como tá o mar Porque, ó Nossa linha vizinha Que eu olhando e rolei errado Solta um pouquinho É, vai ter que rolar aqui no vídeo Rolou bastante errado Me rolei acho que veio do começo Não tava olhando, tava olhando pra mim Ah, acho que é Mais um, mais um Deixa eu ver agora É, mais um aqui Só tem mais uma linha Mais um, mais um é onde? Descarrega Eu acho que essa linha Tá bem assim Vai, foi Agora pode Agora vai Trabalho Ó, vem aqui Vem bem na chuva Tá bastante neblina Ó, pra esse lado Não tem muita neblina Mas pra essa lado aqui Olha lá Neblina forte Nossa Eu Eu quero ir Eu quero ir logo pra casa Parece que os anjos já estão me puxando Já, mano Puxou na linha? É, achei mais rápido assim Tem um negócio bem pequenininho ali, gente Olha o pipo Bem pequenininho Você consegue ver aí? Aham Bem pequenininho Olha só o seguinte Obrigado Muito longe Muito Mas abraço Tá pesado Mas conta aí, Cleit Você soltou pipa Quando eu era criança Não soltava pipa Gostava de soltar Aquela Capucheta Ah, você Soltava capucheta Ela gostou E que é esse capucheta? É uma pipa Feito com papel Que a gente rasgava Às vezes do caderno Não faça isso, Cleit Esse caderno é pra estudar Mas não é pegava, né, Cleit? Mas a minha era Era aquelas quadradas Aquelas que chamavam capotinhas Capotinhas Eu sempre chamava todas de capucheta É Mas eu gostava da quadrada também Mas eu sei qual que você tá falando Tinha uma outra também Tinha uma outra que era mais Desenho tipo pipa É, tipo picudinha, né? É, eu sei qual que é Isso aí é legal Mas é Essa daí eu não sabia fazer Você sabia fazer a quadrada E a quadrada eu gostava Porque podia por raviola Ah, entendi E quem te ensinou a fazer? Quem te ensinou a fazer? As capuchetas Não foi o Bata, não? Não, ele fazia pipa Ele fazia pipa É, o caderno Gente, vamos embora Mas a gente vai testar outra aventura É Tem uma rampa ali Que é de carro Você já soltou sacola? Sacola? É, você tá soltando sacola agora, né? Nem pipa Ah, eu já soltou sacola Eu já soltou sacola Quando nós era pobrinho 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 Não tinha pipa pra comprar Eu já ficava lá Vamos dar dinheiro pra comprar o Bipa A gente ainda soltava sacola Né? A rampa teste? A rampa teste Nossa Monstro, hein? Monstro a rampa, né? É É alta? É alta Vamos ver Vamos ver Vamos ver Um, dois, um Olha Olha, um patinho Olha Olha A cadeira virou super, velho Virou um transforme Gente, a outra cadeira não passava A outra cadeira não passava, né? Mudou as rodas Mudou as rodas E o motor E o motor E ainda passava, ainda gritando, as pessoas ajudando a empurrar aqui E aqui Com o Davi em cima ainda, né? Bastante peso E com muita força Eu nem acelerei tudo Eu só acelerei só um pouquinho Quer pôr bastante peso? Levanta aí Vai Vai embora Vou pra cá Vamos, Mi Vamos que vem ver no carro, ó O pessoal tá indo embora Bora Vamos pela escada, né, Mi? Por que você não subiu aqui, ó? Não cabe Não cabe, não Vai, vai, vai Agora eu tô subindo pra câmera Eu tô com a 4, tô com a 4 Vamos que a chuva é bem-vinda, ó E agora a gente vai pra onde tá vindo a chuva E ele agora corre Ó, Miguel, agora a gente tem que correr atrás dele É Vocês não tem cadeira? Não Eu tenho Dá pra andar rápido agora Ó, já tá de noite Tá escuro Pronto Dá pra gente pegar um dia aí, né? Porque é de... Um dia aí A noite Um dia aí Um dia aí Né? Olha só Tá frio, gente Frio, ó É, ó A gente vai vir na sorveteria E eu vi de pijama? Olha meu pijama É de batida, gente, ó É de batidas, ó Isso não é um pijama É o quê? É um short de praia, rapaz É um short de praia Ó, é a batida Pra quem vem de batida Olha aí, ó Batida? Tá meio cheio de areia Não dá pra ver muito bem É, mas... Né? Pra quem vem de batida Até pra dormir Usa um short de batida Tá fazendo, Paulo? Tirando os escantinhos Limpando a cadeira E tirar areia Porque... Se ruja tudo, né? Apesar que a maioria dessas peças aqui Elas são de... De... Como que fala? Alumínio, né? Inox... Oh, inox... Nossa... Alumínio Alumínio A maioria Algumas coisinhas é de ferro Mas é bom E aí eu tô passando um... Um... Pincelzinho pequeno Aonde não alcança com a... Faz cova grande, né? E aí o Davi subiu cheio de areia Na cadeira Ó, esses cantos aqui, ó Só pega só com... Pincelzinho Tem que tirar, né? Cuidado a cadeira agora, né, gente? Pra... Durar Porque isso aqui é a ferramenta de trabalho, né? Principalmente Lógico que nem hoje a gente mostrou Hoje foi uma ferramenta de lazer Com ela hoje eu pude ter... Felicidade de... Estar com a família numa praia Poder ir lá brincar de pipa Hoje doeu suas costas? Hoje não doeu, né? Ela não precisou me carregar no colo São coisas assim que a cadeira hoje agora ajuda bastante Porque... Vocês viram no vídeo aí que A cadeira atravessou lugares que Nem quando era com a outra roda Atravessava, né? E o Miguel jogando E você protegeu? Protegemos a cadeira, né? A Cleide fez um revestimento ali Nos motores, ó, gente Na parte vermelha Vê se dá pra mostrar a parte vermelha Ó o revestimento A areia pega ali agora E desliza E escorrega E quase não tinha areia Bem pouquinho tinha A gente só tirou o excesso que tinha ficado Só uma merrequinha Ficou limpinho, gente Terminei a cadeira Tá limpinho Zero bala Agora a gente vai terminar o nosso lanchinho aqui, né? É, porque lá fora não teve como Sabe aqueles ventos que fazem os unidos igual No desenho do pica-pau? Tá fazendo igualzinho aqui agora Chega até, né? Fazer barulho Fica quietinho, Pedro, escuta o vento Acho que não dá Se você for lá na janela vai dar O que você vai jogar no computador, Cleide? Eu? É Lens versus zumbi 2 É, você já sabe, né? Não Então, galera Não se esqueça Se inscreva no canal, tá bom? Deixa o like no vídeo Aí o vídeo foi, né? Hoje foi um dia a dia nosso Aí mostrando o nosso lado de lazer, né? A gente tem também, né? Tem que ter É Quem não for membro Se torna membro Pra ajudar o canal aí A apoiar o projeto Vai ter mais vídeos aí também A gente ir de volta à praia Com certeza tem que ter, né? A gente trabalhando o nosso dia a dia E vocês vão ver um pouquinho Uma maneira diferente Porque agora eu vou estar com a cadeira Na praia Então a gente vai conseguir Fazer umas filmagens Diferentes Do que vocês estão acostumados a ver Aí no canal Beleza? O que aconteceu com o seu cabelo? Meu cabelo? Ele caiu há muitos anos Cadê teu boné? Você riu, né? Meu boné ficou com você O que você fez com o meu boné, Cleide? Eu voo lá, não vem? Eu devo ter voado, né, gente? Mas isso aí, torta com os caras Eu vou ficando por aqui Salam! Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui The only way to win a life I never miss that fact Taking big swings Put me in the ring You'll go out